Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. Hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga Nevoeiro em Carcaçone. Nevoeiro em Carcaçone, ele é o Carcaçone Cooperativo. Um negócio que, olha, Carcaçone já está jubilando, Carcaçone já tem um monte de expansões e tudo, mas nunca ninguém tinha pensado em fazer um Carcaçone Cooperativo. E esse aqui é o primeiro Carcaçone Cooperativo que existe. Ele é um jogo que foi publicado esse ano lá fora pela Hansen Gluck, que é a editora original de Carcaçone, também, obviamente, do Klaus Jürgen Wrede, com quem eu já fiz até uma entrevista com ele, e que aqui no Brasil já está sendo trazido pela Devir, que é quem traz também o Carcaçone original para cá. Essa versão co-op você vai estar junto com os seus amigos tentando fazer uma quantidade mínima de pontos conjuntamente, ao mesmo tempo que você defende a Carcaçone dos fantasmas que estão assombrando a região. E Neblina em Carcaçone, ele é um jogo que ele, tanto é um jogo solo, você pode jogar só ele, se você tiver isso daqui é um jogo co-op, é um jogo Carcaçone co-op, porém você pode jogar ele como uma expansão para o jogo base. Neste vídeo eu vou ensinar como é que joga ele sozinho, ok? Bom, em Neblina em Carcaçone você vai ter um tabuleiro aqui de pontuação, que é bem similar ao tabuleiro de pontuação do jogo normal, ok? E você vai ter uma tabuleta aqui que mostra os níveis de dificuldade do jogo, do 1 ao 6, que você vai deixar aqui ao lado para ajudar na sua preparação. Aí você vai ter aqui os componentes dos jogadores, cada jogador vai pegar os seus personagens aqui da sua própria cor, por exemplo, aqui eu vou pegar, por exemplo, a minha azul, ok? Nós temos aqui, por exemplo, o jogadorzinho vermelho, ok? Vamos deixar ele aqui. E nós temos aqui o jogadorzinho, vamos dizer aqui, o jogadorzinho rosa aqui, vamos pegar aqui o jogadorzinho rosa, vamos deixar, opa, vamos deixar aqui, ok? Então estamos jogando em três jogadores. E aí, das cores que você não escolheu, uma delas você vai pegar o marcador e colocar ali, que vai ser o marcador de pontuação. Os demais marcadores podem voltar aqui para o saquinho, voltar aqui para a caixa do jogo, tá bom? E os fantasmas, você vai precisar de tantos fantasmas como mostrado aqui. No exemplo, 15 fantasmas que vão formar ali o estoque de fantasminhas, tá? Aí você vai precisar desta peça aqui, esta tua peça inicial do jogo, ok? E sempre que aparecerem fantasminhas em peças, você tem que colocar fantasminhas aqui no tabuleiro. Então já começa o jogo aqui com dois fantasminhas aqui e com um fantasminha ali. Os fantasminhas, eles ficam na neblina, ok? Essa é a peça inicial do jogo. Aí você vai precisar das pecinhas aqui de carcaçona e você vai dar uma boa embaralhada nelas e formar aqui os montinhos aqui, vários montinhos aqui para elas não caírem, ok? E você vai deixar esses montes aqui de compra aqui ao lado do tabuleiro central aqui para poder ser comprado, tá? Porém, no nível 1, que é o primeiro nível que eu vou mostrar, você não vai precisar destes aqui que mostram castelos e que mostram cemitérios. Estes aqui você deixa de lado, você só vai precisar a partir do nível 2. Eu já vou explicar como é que eles funcionam, então eles não entram na partida inicial, na mais simples das partidas. Aí você vai precisar, sim, deste marcador aqui, que é você ganha o jogo. E você vai colocar este marcador de você ganha o jogo ali na pontuação exigida, 50 pontos. Ou seja, você vai colocar ele aqui. O teu objetivo é conseguir fazer com que este carinho dê a volta em tudo e chegue em 50 pontos antes da partida acabar. Os dois cachorros, na primeira partida, nessa partida inicial, também não são necessários. Você deixa eles de lado, você não vai precisar deles aqui na partida que eu vou mostrar agora, ok? E aí o jogo funciona da seguinte forma. Você define um jogador inicial pelo método que você quiser. E aí é o seguinte, quando chega a tua vez, você vai pegar uma peça e colocar no tabuleiro. Dependendo de onde você colocar, vão entrar novos fantasmas. E daí você vai poder colocar um seguidor seu na peça que você acaba de colocar. Similar ao carcaçone normal, tirando que vão entrar alguns fantasmas. Depois disso, você vai pegar e pontuar alguma região que esteja fechada e passar a vez. Bem simples. Então vamos lá, como é que funciona? Bom, ao pegar uma peça, você vai pegar peças que vão ter elementos aqui de jogo e que vão eventualmente ter neblina também, ok? Os elementos de jogo você ainda tem que colocar coincidindo. Então, por exemplo, castelo tem que ser colocado junto com castelo, ok? Você não pode colocar castelo junto com grama, não dá, ok? E estrada tem que ser seguida com estrada. Você não poderia colocar, por exemplo, uma estrada aqui no meio do nada, ok? Não poderia, ok? Agora, a neblina. A neblina pode ser colocada adjacente a grama. Então eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. A estrada está contínua, mas a neblina está adjacente a grama. O que não pode ser feito de forma nenhuma é colocar a neblina adjacente a um castelo aberto. Isto aqui não é permitido, ok? E aí é o seguinte. Após eu colocar uma peça, se ela mostrar fantasmas na neblina, eu vou ter que pegar aquela quantidade de fantasmas e colocar na peça que eu acabo de posicionar. Antes mesmo de eu posicionar o meu próprio seguidor lá, ok? Simples assim. Se no momento de eu colocar uma peça, eu tiver que colocar fantasmas e acabaram os fantasmas do estoque, nós perdemos a partida imediatamente. A partida terminou e nós perdemos. Agora, se na hora de eu colocar uma peça, eu conseguir colocar ela de modo que eu faça a neblina adjacente a neblina, eu coloco um fantasma menos na nova peça. Então nessa nova peça, eu não colocaria mais três, eu colocaria apenas dois fantasmas, aumentando o fôlego que eu tenho de fantasmas no meu estoque. Inclusive, se eu colocar uma peça que peça um único fantasma adjacente a outra neblina, eu não coloco fantasma nenhum, ok? O que é uma grande vantagem. Maravilha! Independente de se eu coloquei ou não fantasmas, aí eu vou poder colocar um seguidor meu. Porém, nesse jogo não existem fazendeiros. Os seguidores podem ser colocados ou nos castelos ou nas estradas. Na peça que você acaba de colocar, não em peças anteriores, né? Porém, deixa eu achar uma peça aqui que possa. Digamos que eu tenha colocado esta peça aqui, a estrada está seguindo a estrada, eu vou colocar um único fantasma, eu deveria colocar dois, mas como eu coloquei anexa a uma neblina, eu só vai entrar um fantasma novo, e eu vou colocar esse meu seguidor aqui na estrada, no meio da neblina. Não tem problema. Eu posso colocar em elementos que estejam no meio da neblina, como estrada. Isso não é um problema, mas eu só vou poder colocar ele, então, em estradas ou castelos, ok? Se mais para frente o jogador vermelho pegou e colocou esta peça aqui, ampliando a minha estrada, ele, como no jogo básico, não vai poder colocar um personagem dele aqui, porque esta estrada já está ocupada. Porém, lembra aqueles esquemas que você eventualmente conseguia ocupar uma estrada por mais de um jogador? Que era você colocar eles quando ainda estavam separados. Por exemplo, digamos que o vermelho tenha colocado esta peça aqui, ok? E resolveu colocar este personagem dele nesta estrada aqui. Esta estrada não é a mesma, está vendo? Ela está separada, ela não é a mesma estrada. Porém, aí o jogador rosa aqui vai comprar esta peça aqui, e ele daí vai colocar isso aqui, assim, aqui, ok? Vão entrar dois fantasmas ali. Mas agora esta estrada aqui, ela tornou-se a mesma estrada. Aí não tem problema, porque originalmente eles tinham sido colocados em estradas separadas, e através da inteligência dos jogadores eles conseguiram unir as estradas. Isso pode, ok? Maravilha! Uma vez que você consiga fechar uma estrada, vou achar aqui, ah, por exemplo, se eu fechar uma estrada assim aqui, ok? O que acontece é que daí eu vou pontuar a estrada. Cada peça com estrada, nesta estrada, vai valer um ponto. Então, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco pontos eu faria. Porém, como tem dois jogadores na estrada, eu faria dez pontos. Cada um deles pontua e voltam daí para o seu dono, como no carcaçone normal. Os castelos já pontuam dois pontos por peça. Por exemplo, se esse castelo aqui fosse fechado assim, ele teria duas peças, ele pontua quatro pontos, dois pontos por peça. E deixa eu achar um castelo aqui que tenha escudo. Aqui, se você tiver uma peça de castelo aqui com escudo, uma peça de castelo com escudo pontua dois pontos adicionais. E o castelo também, se você conseguir pegar e juntar dois castelos com mais de um jogador, os dois jogadores conseguem pontuar simultaneamente aquele mesmo castelo, ok? Oi, então, meu pai esqueceu de falar que quando você tira um bonequinho, ao invés de você ganhar pontos, você pode escolher tirar até três fantasmas de uma peça qualquer. Tchau! Beleza, mas vocês viram, só está entrando fantasma. Caramba, meu, só fantasma entrando, só fantasma entrando, só fantasma entrando. Eu vou perder o jogo logo desse jeito. Porém, aí vem o lance que, se a qualquer momento eu colocar uma peça, um fantasma vai entrar aqui porque ele entrou adjacente, mas esta neblina está cercada, esta neblina foi completada. Se eu conseguir completar uma neblina, todos os fantasmas que estão dentro dela voltam para o estoque e aquela neblina não vai mais ter fantasma nenhum porque ela não tem mais como ampliar. Essa neblina está fechada. Isso significa que, cuidado, uma neblina em que você fez adjacente a um campo nunca será fechada. E estes fantasmas que cá estão ficarão aqui até o final do jogo. Às vezes vale a pena você fazer a adjacência entre neblina e campo, mas não é sempre, porque você vai ter que contar que aqueles fantasmas não vão ter como sair e voltar para o estoque, eles vão ficar lá até o final do jogo. Ok? Beleza! E a gente vai jogando assim até que a gente perca, caso acabe o estoque de fantasmas, eu tenho que colocar e não tenha mais. Ou até que acabem todas as peças. Quando acabarem todas as peças, se a gente não atingiu a pontuação exigida, a gente perde a partida por tempo. A gente só ganha de um jeito. Se a gente chegar à pontuação exigida, nesse primeiro exemplo de 50 pontos, antes das peças acabarem e sem que eu tenha que colocar fantasmas, sem ter fantasmas lá. Só assim que eu ganho neblina em carcaçone no nível mais básico. Mas agora a gente vai para o segundo nível. No segundo nível, a gente vai primeiro, a gente não tem que fazer 50 pontos, a gente tem que fazer 75 pontos. Para isso, a gente vai colocar este marcadorzinho aqui com o lado cinza para cima, nos 25 pontos. Assim que a gente chegar em 25 pontos, a gente vira ele para o lado amarelo e a gente tem que chegar de novo nele para fazer 75 pontos. E tem que ser também antes das peças acabarem. E ainda é aquele mesmo requisito, se acabarem os fantasmas aqui e eu tiver que colocar, eu perco na hora. Porém, além disso, eu vou misturar nas peças, essas peças de castelo e de cemitério. E elas funcionam um pouquinho diferente. Bom, os castelos são os equivalentes aos monastérios do jogo base. Se eu pegar e tirar um castelo e colocar ele aqui, por exemplo, eu vou poder, depois de colocar um fantasma, caso seja necessário colocar um fantasma, ou mais fantasmas, eu vou poder colocar um carinha meu aqui, um mipo meu, em cima do castelo, da estrutura do castelo. E ele vai ser um, sei lá, um morador do castelo, um castelão, sei lá o que ele vai ser. Mas ele vai estar lá no castelo. E aí é o seguinte, se mais para frente no jogo eu conseguir cercar este castelo completamente, completamente de peças, ok? Eu vou fazer pontos. Aí eu vou tirar o meu bonequinho de lá e eu vou pontuar. Porém, ao contrário do mosteiro, eu não pontuo por peças ao redor dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que este castelo tenha sido colocado aqui no meio, ok? E aí deixa eu fechar aqui este meu castelo. Se eu fechei este meu castelo, com peças ao redor dele, eu vou olhar quantas destas peças tem neblina. Cada peça com neblina, ao redor do castelo, incluindo o próprio castelo, cada peça com neblina vai me trazer dois pontos. Então, neste exemplo, eu teria uma peça com neblina, duas peças com neblina, três, quatro, cinco, seis, sete peças com neblina. Sete vezes dois, este castelo me traria 14 pontos de vitória. E aí eu trago o meu bonequinho para cá e marco lá os meus 14 pontos de vitória ao cercar um castelo. Já os cemitérios, os cemitérios são bem problemáticos. Deixa só eu preparar aqui uma situação de jogo, ok? Os cemitérios têm que ser colocados como qualquer outra peça. Então eu vou colocar eles, por exemplo, aqui, ok? E aí eu vou colocar aqui, eu já coloquei um carinha aqui, e faço quatro pontos e já trago ele de volta, porque eu acabei de fechar aquele castelo. Maravilha! Só que o cemitério tem um outro problema. O cemitério é o seguinte. Sempre que eu pegar uma peça e eu colocar ela no tabuleiro, e eu for obrigado a colocar fantasmas nela, não importa onde eu coloquei, não importa onde. Nessa peça aqui, ela encostou aqui, eu tive que colocar um fantasma aqui. Um a menos, porque eu já encostei numa outra neblina. Coloquei um fantasma, um ou mais fantasmas, eu tenho que colocar um fantasma no cemitério também. E se eu tiver mais do que um cemitério, eu só coloco um fantasma em um dos cemitérios. Você escolhe em qual dos cemitérios você vai colocar o fantasma, tá bom? E isso acontece mesmo que, por exemplo, essa peça eu fosse colocar aqui. Se eu colocar essa peça aqui, vai entrar um fantasminha ali, ok? Mas essas fantasminhas vão voltar para o estoque. Não importa. Eu coloquei um fantasma, eu tenho que colocar um fantasma no cemitério. Eu só não vou precisar colocar um fantasma no cemitério se for uma peça de um, e que ela seja colocada junto de outra neblina, e que eu não preciso entrar com nenhum fantasma em jogo, ok? Senão, sempre os fantasmas vão se acumulando no cemitério. Puxa, mas isso vai fazer com que meus fantasmas acabem de uma hora para outra. Exatamente. Mas tem um jeito de você evitar que isso aconteça, que é você cercar todas as coordenadas geográficas do cemitério, ou seja, as adjacências ortogonais do cemitério. Se eu pegar e conseguir cercar todas as adjacências ortogonais, ou seja, em cima, embaixo, de um lado e do outro, do cemitério, esse cemitério é considerado fechado. Só que eu tenho que enterrar alguém. Isso significa que eu tenho que pegar um meeple meu, que não pontuou ainda, que esteja no tabuleiro, e colocar ele morto no cemitério. E em troca, todos os fantasmas do cemitério voltam para o estoque, e aquele cemitério onde tem o meu carinha morto lá não vai mais atrair novos fantasmas. Nenhum novo fantasma entra naquele cemitério. Então eu tenho que cercar as quatro coordenadas dele e aí matar alguém que estava aqui, enterrar ele para travar aquele cemitério. Maravilha! Isso seria o nível 2. Vamos para o nível 3. O nível 3 é o seguinte, você vai jogar com tudo isso aqui também, com tudo isso aqui misturado, castelos e cemitérios. Porém, vão entrar também os nossos amigos, os cachorros. E o que acontece aqui é que você vai dividir as peças todas em três montes de mesmo tamanho. E agora, os três montes você não pode comprar aleatoriamente. Você vai ter que definir, ah, esse é o monte que a gente vai comprar, a gente só compra desse monte até ele acabar. Só que antes disso a gente tem que colocar os marcadores. A gente vai colocar um marcador de cachorro no 15, o marcador do cachorro 2 está aqui no 50 e o marcador de vitória no 100. Ou seja, no 50 de novo, só que do lado cinza. Ok? O que acontece é que eu tenho o primeiro monte para chegar em 15 pontos, o segundo monte para chegar em 50 pontos e o resto para chegar em 100 pontos. Ok? Se eu não fizer a pontuação do primeiro monte, ou seja, 15 pontos até o primeiro monte acabar, eu perco. Se eu não fizer 50 pontos até o segundo monte acabar, eu perco. E se eu não fizer os 100 pontos até o último monte acabar, eu perco também. Além da forma usual de acabarem os fantasmas, também eu perco. Ok? Porém, ele vai me dar uma pequena colher de chá, que são os cachorros. Se eu parar ou ultrapassar o cachorro, eu posso pegar o cachorro para nós. Quando você pega um cachorro para você, você vai pegar esse cachorro e colocar ele junto de qualquer seguidor seu que esteja já no tabuleiro. Ok? E ao colocar o cão, o cão está levando uma lampadinha. E aí você pode escolher qualquer duas peças adjacentes e não precisa ser ortogonal. Ortogonal ou diagonalmente adjacente a esse cachorro. Duas peças. E de cada uma delas, tirar até três fantasmas. Ou seja, você pode, com um cachorro, tirar até seis fantasmas, se você tiver um Meeple bem posicionado. Por exemplo, digamos que esse meu Meeple estivesse aqui, ok? E aí eu coloco o cachorro aqui. Eu poderia tirar esses dois daqui e esses dois daqui e devolver lá para o estoque. Ou se ele fosse aqui no castelo, eu poderia tirar esses dois daqui e mais um daqui. Ok? Então você vai tirar, inclusive de locais que nunca mais poderiam ser tirados, como os Nevoeiros, que estavam travados e que não poderiam mais ser fechados de jeito nenhum. Ok? Bom, maravilha! Vamos para os outros níveis. O nível 4 é basicamente igual ao nível 3, porém, muito mais difícil, porque você tem que fazer 20 pontos na primeira pilha, e a 60 na segunda e 120 com a terceira pilha. Além disso, você tem menos fantasmas. Enquanto aqui você trabalha com 15 fantasmas, aqui você já vai trabalhar com 13 fantasmas. No nível 6, inclusive, com 12 fantasmas. Beleza? Aí a gente vai para o nível 5. No nível 5, está vendo, tem uma exclamação na peça de cemitério, porque a peça de cemitério agora mudou a função dela. A peça de cemitério agora, ela é o seguinte. Digamos que a gente coloque este cemitério aqui. Ok? Quando eu coloco um cemitério, o que vai acontecer é que todas as neblinas adjacentes a esse cemitério, ortogonal ou diagonalmente adjacentes a esse cemitério, vão receber um fantasminha. Então aqui entraria um fantasminha mais, aqui entraria um fantasminha, aqui entraria um fantasminha, e graças a Deus aqui não tem nada para entrar um fantasminha. Ufa! Mas não é só isso. Não é só isso. Enquanto este cemitério não estiver completamente, completamente fechado, cercado, ortogonal e diagonalmente adjacente, não mais só ortogonal, ortogonal e diagonalmente adjacente, completamente cercado, esse cemitério está assombrado. Isso significa que, após a fase de pontuar, lembra, a gente vai pegar uma peça, posicionar, aí a gente vai posicionar fantasmas, posicionar pessoinhas nossas, e ver se uma estrutura fechou, se uma estrutura fechou ela pontuar. Depois dessa etapa, que a gente viu se alguma estrutura fechou, e a gente pontuar aquela estrutura, a gente vai, se tiver um cemitério aberto, pegar uma peça do monte correspondente, e colocar em alguma posição adjacente àquele cemitério. Porém, essa peça é colocada assim. Ela é colocada fechada. Ela é colocada não revelada. E tudo que estiver tocando nessa estrutura vai ser considerado aberto. Então esse castelo nunca mais vai poder ser fechado. Se eu colocar aqui essa neblina, nunca mais vai poder ser fechada. Se eu colocar aqui essa estrada, nunca mais vai poder ser fechada. Então essas peças que vão sendo colocadas aqui, elas, à medida que o jogo anda, elas mesmo vão poder cercar o cemitério e fechar o cemitério. Porém, elas vão impedir que você faça outras estruturas fechadas e que daí, consequentemente, você consiga fazer pontos ou consiga devolver os fantasmas para o estoque. Então isto é o cemitério assombrado. Porém, assim que o cemitério assombrado for fechado, um jogador tem que pegar um personagem dele e colocar morto no cemitério também. Vai ter que ser enterrado alguém lá no cemitério assombrado. E, por último, mas não menos importante, o nível 6. O nível 6 é um pesadelo. O nível 6 é o seguinte. Além de vocês jogarem com todas as regras até o nível 5, no nível 6, cada jogador vai ter que, bom, primeiro, vai ser 10, 25 e 50 pontos que você precisa para ganhar. Na primeira, na segunda e na terceira pilha. Daí você vai dizer, nossa, que legal, facilitou. Não facilitou por quê? Note, eu tirei o meu meeple verde de lá, eu coloquei um azul, eu vou colocar um rosa e eu vou colocar um vermelho. Porque é o seguinte. Na verdade, para você poder ganhar esse jogo, todos os jogadores têm que fazer essa mínima pontuação e os jogadores agora não pontuam juntos. Eles até podem pontuar a mesma estrutura naquele esquema de você pegar e conseguir unir as duas, mas eles não vão pontuar juntos. Então, se eu fizer 10 pontos com azul, eu não pego o cachorro ainda. Eu tenho que todos os jogadores passarem lá pelos pontos para daí a gente poder pegar o cachorro. E a gente só ganha se ao final do primeiro monte todos tiverem feito 10. Se ao final do segundo monte todos tiverem feito no mínimo 25. E se ao final do terceiro monte, antes do final do terceiro monte, todos tiverem feito 50 pontos. Bom, gente. E basicamente, isso é nevoeiro em carcaçone. Nevoeiro em carcaçone é a variante stand-alone cooperativa de carcaçone do Klaus-Jürgen Wrede que saiu agora pela Hans-Gluck lá fora e que a Devir já está trazendo para o Brasil. Um jogo full co-op que mantém todas as regras básicas de carcaçone em uma variante bem interessante e bem difícil. Ele é um jogo para de 1 a 5 jogadores. Esse aqui dá para jogar sozinho. É um cooperativo, então dá para jogar sozinho. De 1 até 5 jogadores. Uma partida dura aí 35, 40 minutos. E a caixa fala de 8 anos ou mais que também é a idade recomendada lá fora pela Hans-Gluck. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações que é o sininho que tem ali embaixo. Aqui embaixo tem o sininho. Clica nele e você se inscreve aí no canal. Aí a gente avisa vocês sempre que a gente soltar vídeo novo por aqui. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem em Facebook, Twitter, Instagram e nossa página na internet Romir Playhouse. E se você tiver qualquer dúvida, quanto a nevoeira em carcaçona e não deixe de colocar a dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo. A gente tenta tirar a dúvida para vocês. Assim como vocês podem deixar também qualquer outro comentário aí no vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima! E aí Tchau! Tchau, tchau!